A CIDADE NO BRASIL 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 E com muita energia boa Pra emanar a galera, entendeu? Então eu agradeço muito a minha família, a minha fundação E as pessoas que sempre estão comigo Que fazem a música boa acontecer na minha vida Você vai gostar, meu irmão É Esse é o dance hall do swing Você vai gostar, meu irmão Final de semana Sempre tem rada A festa é na rua E a saúde tá montada As caixas tão batendo Vem chegando a mulherada E a rapaziada E toda mulherada Fica reclamando de não ter o que fazer Breda Zecista Faiabar na Babilon Incendiando sempre Minha irmã e meu irmão Breda Zecista Faiabar na Babilon Incendiando sempre Ande pra frente Não volte pra trás O presente é importante O futuro você faz Acredite na sua mente Pois ela é capaz Traz o equilíbrio Pra você viver em paz A salvação já chegou O amor de já Me transformou A salvação já chegou O amor de já Me transformou Breda Zecista Faiabar na Babilon Incendiando sempre Minha irmã e meu irmão Breda Zecista Faiabar na Babilon Incendiando sempre Isso é ragamuff 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 Tacando fogo na Babilônia Assim, Lady Di Valeu! Tchau! 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 Obrigado.